Ano passado, falei mal do showbiz Love and Peace, Sex, Drugs, Rock, Paris Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis Tô feliz, quem disse que eu ia não ser o cara mais pica Meu filho vai na CPB, minha neta é chata e rica Joggen! Joggen! Yo, aí na moral, quando o beat virar Quando o beat virar, vem girar Já virou? Não, né? Yo, 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 yeah, que nice Que nice Aí, ó, aí, esse aqui é o Ikenai Te bato, cê sai triste, faz música triste e vira o Conai E depois cê vai falar que me viu na rua ontem Cê tá ligado, mano, que eu segui, então não me contra Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu Não vou te explicar, porque agora eu tô culpado Eu tenho um cara pra eu matar Se é que cê entende, então repara Que o beat já passa, meu mano, e eu vou mandando as verdades na cara Cê tá ligado que eu sigo na fita pesado, meu mano, cê só desanima O que adianta mudar o nome se voltar com as mesma rimas Não adianta nada, eu vou jogar na cara as verdades Montando meu verso na sinceridade É foda, cê sabe, é o conteúdo O cante faz os trocadilhos e esse é foda o grupo Eu sou Conai, te vi na rua ontem, cê é um frouxo Eu não te vi na rua ontem, foi hoje e cê ficou todo roxo Aê, de tanta vergonha que cê passou Cola na cena do rap e agora cê sabe que foi o improvisador Aê, eu repito a rima, rima é louca, cala a boca Repito rima com a frequência que cê repete essa roupa Aê, cê tá ligado e volta aqui rimando Gastando com o mano, aqui sempre improvisando Então presta atenção, sua casa caiu, vai pra ponte que eu partiu Então eu faço um disco de vinil Porque tá foda essa capa desse álbum MC Sabe que aqui eu nunca trava, eu não sou folha Agora na rima eu te avacalho, te escangalho Vou se achando que cê nem dá trabalho Aí, presta atenção Tem mais nada pra falar na improvisação Vamo lá Barulho para cima do Krauk Kenoi 1 a 0 Kenoi, recomeça E aí família, cê tão morrendo, geral? Wow, 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 wow Existem dois tipos de MC Cê tá ligado, vagabundo, que eu vou chegar agora pra fazer meu free Existem dois tipos de MC Aqueles que são foddo igual o Tony Hawk Tem aqueles que trentam e decoram em batalha pra ganhar hype Cê tá ligado, meu mano? Aqui, nós volta rimando Gastando na cena do RECA Atropelando o VIT Porque voce, como é que o moleque tem o vocabulário Cê tá ligado que cê tem que se burlar mais do dicionário MC P1 sabe que seu sistema crítico e comunicacional é muito precário Ai, agora eu vou te dar um pouco de aula, fugindo do beat na improvisação Porque na escola que você estuda, eu sou ministro da educação Ai, então presta atenção, eu vou rimando agora, gastando por moleque Agora você tá ligado que eu vou rimando em cima desse bumpef, mano Presta atenção, olha só como é que o moleque é criado É tão rataria em cima do beat que ele consegue se remazer, além da bateria Oi, tá ligado, irmão? Lá joga aqui rimando Eu não acompanho o beat, o beat que tá me acompanhando Só que não, só que não, só que não Aí, cê quer ser o ministro? Eu se fudeu na moral Eu vou prender sua carcaça, eu sou o japa da federal Então entende, mano, o que eu vou te dizer Só enrolou, enrolou, enrolou E os ataques, cade, não tô vendo Então moleque, cê paga veneno Só fica enrolando e aqui não vai desenvolvendo Só usa essa roupa, pode pá Não sei no RJ, mas aqui existe máquina de lavar Tá ligado? Então moleque, deixa eu te dizer Que eu sigo nessa pista, mano, sem esmerecer É de lavar, então não fuja Mas é com o Mike que eu lavo as roupas sujas Dois tipos de MC, não sei se te falaram Os que chegam longe e os que falam dos que chegaram Então moleque, é isso que cê é Não adianta enrolar que aqui é sem ninguém Eu gostei do chapéuzinho, vacilão Até combina com essa sua cara de Zé do caixão Terceiro! 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 Nossa senhora! Não parecemos no Kroki! É terceiro round, Mauro E se ficar gritando terceiro Xoxi Não vai ter terceiro direto não, certo? Vai, vai, vai Digno do terceiro safado Geral, calma o terceiro lá Vem geral, vem geral, vem geral Uou, 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 uou Ei, 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 ei Can I? Oh, aí Pique aula de wise-up Aqui barra base Hello, can I? Não, shot on your face Se é que cê entende, então repara Depois você traduz, eu quero ver como a verdade vai na cara Falou nada com nada, irmão O que que cê falou na sua improvisação? Cê acha que cê fala inglês, já que social falha Como é que cê manda a rima que você comentou comigo fora da batalha? De que jeito se eu nem colo com você? Na moral, olha só, vai se fuder Quer saber o que eu falei? Fica o que não é capaz de estudar em casa Joga lá no tradutor Eu não falo com você Humildade 100% MC Fael aqui vai mostrando talento Ai, aqui, aqui eu me destaco Não falo com você Fala aqui, lá fora pela mensagem Ei, ei, ei Na moral, meu mano Sua ideia é tosca Eu não falo com você mesmo Quem fala com bosta é mosca Então cê tá ligado? É isso que eu te digo Não quero saber de nada Eu já te divido Eu não sou mesca não Cê tá ligado que eu vou chegando na proposta Ai, sem pisão Eu não sou mesca não Porque eu sou pisão E agora eu vou enrolar essa bosta Ei, ei Chega aí não Vem, vem assim ó Uou, 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 uou Aí, cê quer ser o besouro No sapatinho Já assistiram todo mundo Odeia o Cris Olha o besorrinho Cê tá ligado? Aí, meu mano, sem insônia Hoje eu te bato E eu vou ser mais chato que a Tony É que eu sou besouro Capoeirista, cordão de ouro Eu ainda faço cultura em arte Transforma em ouro Deixa eu te falar Para o beat, bota um minuto Pra de novo ele pensar Não preciso Cê tá ligado, mano Que eu sigo e agora Eu sou o objetivo Transforma em ouro Mas cê não é Midas E tá ligado Por isso eu esculacho Com as suas vidas Eu não sou Midas Acabou Agora aqui Cê tá ligado Foi chegando na função de MC Chegando na função de MC Toma um uísque Eu não sou Midas Porque é que eu sou Roppel Stiltskin É o cara que nos chama É o Midas Kenae Kenae 2 a 1 Primeiro finalista da noite